Olá amigos que acompanham a IBTV, olha que privilégio, hoje estamos aqui no Parque do Peão, na cidade de Barretos, aonde acontece a maior festa de peão do Brasil e talvez até do mundo, né? Olha que privilégio, eu estou aqui no meio da arena, tá? E nós da IBTV, Ivan Silva aí com vocês, nós vamos mostrar um pouquinho do Parque do Peão para você que não conhece, ok? Olha, é fantástico, e você que ainda não veio, convidamos você para vir conhecer esse lugar maravilhoso, um lugar único, ok? Então fiquem com as imagens aí do Parque do Peão aqui na cidade de Barretos, se liga aí! E aí E aí E aí E aí E aí Pra vocês terem noção do tamanho aqui do Parque do Peão, porque é uma verdadeira cidade Olha aqui, eu fiz questão de mostrar pra vocês, tem até delegacia, tem ambulatório, posto médico Meu amigo, minha amiga, olha realmente estou impressionado com o tamanho do Parque do Peão Aqui na cidade de Barretos, vou mostrar mais pra vocês aí Olha, agora estou aqui na frente do Parque do Peão, bem na entrada Olha o tamanho desse monumento, está vendo aí? São 27 metros de altura, são 70 toneladas, que foi uma homenagem aí ao Peão Boiadeiro Olha que top essa imagem bem na entrada do Parque do Peão Essa viola, esse violão, segurando ali a parte do arreio, a cela, enfim pessoal, muito bacana mesmo Olha, vamos mostrar mais novidades pra vocês aqui do Parque do Peão, na cidade de Barretos Agora nós estamos aqui do lado, aqui no memorial, com o touro bandido O touro aí que participou da novela América, que pertence ao empresário Paulo Emílio Olha que top, veja as imagens aí, parece de verdade, parece bem real Ok? Fica com as imagens aí Estamos aqui com o seu Paulinho de Almeida, né? O responsável aqui pelo museu, aqui no memorial do Parque do Peão Seu Paulinho, tudo bem? O senhor fala um pouquinho pra gente, que é a curiosidade do público aí também Sobre um pouquinho sobre a fundação do Parque do Peão, né? Como que surgiu, né? Um bom dia pro senhor Que vocês também tenham um bom dia Meu nome é Paulo, né? Eu faço parte do Clube dos Independentes há 54 anos Eu vou contar aqui, por exemplo, aqui são os fundadores, ó Esses daqui, né? Esses 20 colegas aqui de cima, no ano de 1955 Eles estavam reunidos num bar, fundaram o clube e fizeram o nome de Os Independentes Um dos objetivos da fundação do clube foi, e é, angariar dinheiro pra ajudar instituições de caridade Aqui em Barretos, por exemplo, nós temos um hospital do câncer Ajudamos bem, bastante, graças a Deus Ajudamos Santa Casa e outras instituições de caridade De 1956 a 1984, nós fazíamos a festa lá na cidade Em 1985, viemos pra cá e compramos 20 alqueires Hoje a nossa área aqui é 84 alqueires É, seu Paulinho, o que o pessoal vai encontrar vindo aqui visitar, né? Esse espaço lindo, que é o memorial aqui do Parque do Peão O que o pessoal vai encontrar? Olha, eu aproveito e até faço um convite Aqui no Memorial do Peão, que é aqui no Parque do Peão A gente recebe aqui os turistas É, não se cobra nada Temos a maior satisfação de explicar o que é a nossa festa Então eu posso te falar o que tem aqui dentro? Claro, fica à vontade, fica à vontade, quero que o senhor fale pra gente Ivan Ivan? Aqui é o seguinte, ó, igual eu falei Aqui são os colegas que fundaram o clube Aqui tem uma camisa do Corinthians que o Ronaldo autografou E deu pra nós fazermos uma rifa pro Hospital do Câncer Porque um dos objetivos da fundação foi e é angariar dinheiro pra ajudar instituições de caridade Temos a Santa Casa, né? Temos o Hospital do Câncer e outras instituições de caridade Legal, e o senhor falou também que tem imagem que Nossa Senhora, que o Papa Bento XVI veio pra cá, né? Não, pra cá Abençoou, né? Veio no Brasil, né? Sim Olha, lá no fundo nós temos uma imagem de Nossa Senhora que nós levamos lá pro Papa Bento abençoar Aqui no Brasil Ele abençoou e até tirou uma fotografia com o bonezinho aqui dos independentes É coisa linda que a gente se vê E tem a Nossa Senhora a maior também Ela quando da abertura da nossa festa em agosto Temos um esquema lá que ela desce no meio da arena É a coisa mais linda do mundo Amigos, então, vocês vão ficar com as imagens agora do memorial aí, ok? Conheça um pouquinho Lembrando você, você pode vir aqui e visitar Horário de visita, qual que é? Horário de visita Olha, abrimos das 8 até as 13 Das 13 às 14 é horário de almoço Volta-se às 14 horas Vai até às 17 horas Senhor Paulinho, muito obrigado E a gente vai mostrar as imagens aí pro telespectador Olha, é sempre um prazer em recebê-los aqui, viu? Bom amigos, então ficou pra vocês aí um pouquinho aqui do Parque do Peão Da cidade de Barretos Espero que vocês tenham gostado Ivan Silva, pra IBTV Online Então, oитесь aí, tá aqui? � cloa, amém Tá aí, Steven? Só aqui pra vocês vídeo E aí, tijdinho oli E aí esso hop e ele